e eu estava num Uber, e na verdade eu estava voltando já do centro, e aí eu estava chegando em casa, e aí o motorista estava com o rádio ligado, e o rádio deu a seguinte notícia, o salário médio de um brasileiro nos últimos três meses é de R$ 2.921,00. R$ 2.921,00, e aí aquilo ali me fez pensar direitinho, R$ 2.921,00 é o salário médio de um brasileiro, considerando que um brasileiro gasta mil reais de moradia, mil e poucos reais de moradia, mais alimentação, mais uma série de outras obrigações, não sobra muita coisa, ou, para falar a verdade, falta muito, né? Falta muito para o brasileiro ter o básico, o suficiente para a gente chamar de básico. Então essa notícia de que nos últimos três meses a média salarial do brasileiro é de R$ 2.921,00, me deixou assim pensativo. Por quê? Porque, pessoal, será que a gente consegue mudar essa situação? Se a gente for olhar para a população brasileira, e eu acho que a gente sempre, é bom a gente olhar para os lados, a gente vê uma grande massa de pessoas, sempre a gente vê uma grande massa de pessoas que não estão preparadas, vamos dizer assim. São pessoas que têm subempregos, são pessoas que não têm a menor qualificação, são pessoas que fazem basicamente tarefas manuais, com muito baixo valor agregado. E uma das consequências disso é justamente essa baixa remuneração que essas pessoas têm. Será que dá para mudar essa situação? Será que quando a gente começa a estudar, será que quando a gente começa a se especializar, será que quando a gente começa a olhar para uma nova área, será que a gente consegue realmente mudar essa situação? Olha, o que eu tenho visto é que, sim, muita gente consegue mudar a sua situação mudando de área ou trabalhando com um mercado que é mais promissor. Eu sempre defendi, eu vou continuar defendendo, porque o mercado de tecnologia ainda é extremamente promissor. Pessoal, dentro do mercado de tecnologia, você pode ser uma pessoa técnica, uma pessoa técnica e trabalhar ali como desenvolvedor, como QA, como desenvolvedor front, back, como DBA. Tem toda essa gama de papéis que te permite trabalhar ali. Poxa, mas Marcelo, eu não quero trabalhar como técnico. Eu não tenho essas skills necessárias e eu quero uma profissão, um papel muito mais de gestão e liderança. Então, você está falando sobre a área de produto, gestão e liderança. Tá bom? Então, da mesma forma, a tecnologia, existe muitos papéis de gestão e liderança. Se a gente falar só da área de produto, só do segmento de produto, a gente tem aí PO barra APM, porque o que é o PO? É, vamos dizer assim, um líder de produto que está começando. E APM, Associated Product Manager, é um outro nome que, vamos assim, grosso modo, dizer que é a mesma coisa. Tem diferenças, mas grosso modo é muito parecido. Então, PO e APM são papéis para quem está começando na área de produto. Depois, essa pessoa pode ser um PM, Product Manager, depois ela pode ser um GPM, um Group Product Manager, depois ela pode ir para Head de produto, Diretor de produto, CPO, onde você vai ter uma posição de C-level. Agora, é claro, isso tudo depende da empresa onde você está trabalhando, depende da sua preparação, depende da sua determinação. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, Dentro da área de tecnologia, existem diversos papéis que você pode se realizar. É engraçado, porque foi essa semana e teve uma pessoa que falou assim, lá no canal no YouTube, Ah, se realizar, eu ganho uma miséria aqui no meu emprego de tecnologia. Eu entendo. Nem todos os empregos são bons, nem todas as oportunidades são boas. Tem coisa ruim também. Mas, se a gente for comparar com outras áreas, a área de tecnologia é a mais promissora. É aquela que paga salários muito bons, comparados com esses R$ 2.921,00, que é a média salarial brasileira. Pergunta para um DEV quanto que ele ganha. Pergunta para um PO, pergunta para um PM, pergunta para um gerente de TI. Então, os salários são mais promissores, são mais interessantes do que muitas atividades hoje. Então, o que a gente pode atestar é o seguinte, mercado de tecnologia é promissor. E melhor ainda, melhor ainda, em vez de ser um mercado ultra, super escasso, é um mercado que não só ele tem muitas vagas e está sempre contratando, sempre contratando, diferente de outras áreas que estão minguando, que estão diminuindo de tamanho. Então, a gente tem aqui uma oportunidade bem legal. Não é à toa que a gente vê cada vez mais desenvolvimentos de produtos nas empresas, pelo menos nas empresas por onde eu passo, com os amigos que eu tenho e converso, sempre tem novos produtos sendo desenvolvidos. Sempre existe a contratação de profissionais, sejam técnicos, sejam não técnicos, indo para trabalhar com tecnologia. Agora, é claro, tem trabalho, tem que ter disposição, e isso vai sempre fazer parte ali. Só que, o que eu quero falar hoje aqui com você? Marcelo, quais são os segredos, ou o que é aquilo que nunca te contaram sobre a profissão de PO barra APM, Associated Product Manager, Product Owner, ou Associated Product Manager, e que ainda não te contaram? Então, eu quero trazer aqui para você, para você que está nessa jornada de começar aqui, alguns pontos muito importantes, para que você entenda e entre com o pé direito nessa área, tá bom? Novamente, diferente de muitas outras áreas, essa eu considero uma das mais promissoras. E por que eu considero uma das mais promissoras? Porque eu me realizei nessa área. Porque eu estou nessa área desde 93. Até um pouquinho antes, vai. Mas desde 93. Oficialmente, assim. E eu não quero sair jamais dela. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto